Fala seu time com os melhores do Brasil, os melhores jogadores de cada rota? Hum... Top. Eu vou escolher dois. Eu colocaria Robô e Thai, um top. Na Selva eu colocaria Carioca e Revolta. No Mid eu colocaria T-Nose e Envy, possivelmente. A The Carry eu colocaria RTT e B-Boy. E Suporte eu colocaria Ez e Céus. É, tem o Rainbow também, né? Eu esqueci do Rainbow totalmente, mas eu acho que eu colocaria Rainbow e T-Nose na rota do meio. Ticha! Oi, 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 oi! Ah, ah! Vou jogar do céu, vou jogar do céu, vou jogar do céu, desculpa. Então, beleza, vou deixar entrar e plantar, viu? Vou jogar na minha HE. Isso, guarda sua HE só quando eu clicar, tá ligado? Sim, sim. Boa. Eu tô na câmera, se não quiser dar a cara fica tranquilo. Olha só o banheiro. Tranquilo, eu tô no banheiro. Meio na boca o homem. Passou um, só ele, só ele. Clicou, clicou, bomba. Você errou a bomba. Ah, eu errei? Não, eu errei não. Spike plantada. Eu sim. É, errei. Dois Aladdin. Três segundos sem flash agora. Boa. Mais uma Aladdin, a reina. Três segundos flash. Tá gelo no banheiro, que pode ter alguém. Vou deixar. Vem default. Tem cover. Exterminei. Tem smoke pra plantar? Boa, vai, vai. Vai, vai. Eu não cover. Meio, dois. Resta um. Peguei um. Acho que ele bate já tempo. Morri. Boa, boa, boa. Boa. Nossa, mano, a rei é que ela ganha muito bad. É, o problema dessa gaia que você faz tabelada ali, é que ela não cai onde o cara planta, tá ligado? Ela cai mais pra trás. É, sim. O esquema é fazer tabelada na parede do caminho. Depois que eu joguei, velho. Foi muito tarde na hora. Tem um meio homem. Meio homem? Não é homem inteiro? Vou jogar um robô no banheiro. Ó, tem câmera aqui no meio, na frente do portal. Cuidado. Quebrei, quebrei. Tromei, tromei. Recoei. Peguei um banheiro. Peguei meio. Tava meio aqui. Tá, explotando agora. 125, 125, se curando. Se curou, se curou. Não curou full não, viu? Caralho, cara, fiz uma faixa do God. Botou, botou. Inda, mano. Boa, Samuza. Faixa God, faixa God, você. Tem aqui, tem aqui. A parede da Viper. Eu fiquei, você, eu sou. Pica, fica, fica. Abrir a parede da Viper. Tá entrando, só aviso. Tá entrando, tá entrando. Tá entrando. Tá entrando. Plantando. Duas flash pro Depoche, tá caindo. Parou de plantar, parou de plantar. Mais um meio. Cuidado dentro da Ladin, cuidado dentro da Ladin. Ah, foi da Raze. A Ladin, eu matei. Ah, avançou. Ladin, Ladin, smoke. Vai, smoke, cuidado a Ladin. Magistral. Boa. Boa, boa, boa. Tem esquerda, tem esquerda. Recoei, tô mirando pro C, recua. Cheguei. Hum, merda. Mais um meio. Rodando. Logo em fundo, pra entrar. Ai, errei meu fio, velho. Nossa, meu fio ficou uma bosta. Dá aquele meio no meio pra mim, que eu quero recuperar meu fio, que tá uma bosta. Tá na caixa de banheiro. Ele me viu. Tá pra direita? Tá pra ladinho? Não. Tem cura, vida. Tem até um inimigo. Tá meio, tá meio no tapete ali. Valeu, Tinebola. Eu só queria ressar alguém, velho. Ai, não, né? É por aqui. Parede da Viper aqui. Reina meio. Sage gelou. Sage, Viper aqui. Entrando, entrando. Rodeio. GHE, parei o plant, velho. Nice. É meu, só é meu. Cancelou o plant, cancelou o último. BNZ tá meio, tomou 35. Morreu. Boa, boa, boa. Pelo menos eu tenho HE, né? Agora sim, moleque. Jogou muito. Parede da Viper aqui. Virou parede a Viper. A Viper tá entrando no meio. Não entrou, voltou a Viper. Tem banheiro, tem banheiro. Banheiro 1. Peguei meio. Smocou. Smocou o banheiro. Peguei a guy na banheira, velho. Ah, não entrou. Boa. Banheiro recuou. Tirou meu colete, esse cocô de poma, velho. Pira, cara. Faz um. Boa, boa, boa. Aí viveu, viveu. Tá safe. Teleportou o homem. Ah, é BLT 39. Clicou, clicou. Mano, todo bom, meu. Todo do clique. Peguei o deflunch. Meio. E na meio. Certa um inimigo. Ladinho último. Ladinho último. Ladinho. Não dá pra ocupar essas visões de cima. Ei. Nossa. Tá fazendo o ladinho, vida. Fez barulho. Nice, vida. Parede da Viper aqui de novo. Tão tentando destruir meu fio. O homem tá na boca. Vai destruir minha câmera. Foda bem. Minha câmera foi. Já o Latifaxe. E você se virar. Passou, passou. E torna a Newba. E torna a Newba. E torna a Newba. Já o Latifaxe. Vai plantar agora. Para de dor. Calma. Não, não. Parou. É, verdade. Banheiro um. Bruno, Aladdin. Mano, eu tive que botar Aladdin. Matou. Um banheiro e outro ninguém sabe. Alguém domina Aladdin. Cesta um inimigo. Banheiro último. Boa, 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 boa. Entronidor, passou o Aladdin. Passou o Aladdin. Tomei, velho. Tô joelha. Aladdin, um pegou arma. Spike plantada. Um Aladdin. Nossa. Último jogador em base. Que? Caralho, eu não imaginava isso. Nada, pessoal. Fio destruído. Ah, o que que ele me deu a cara, velho? A gente tem do bombe. Temos 40. Matei. Mais um aqui, eu acho. Bombe, bombe. Ah, velho, o BLD virou. Atrás do bombe, atrás da parede dele. Tava isso pra Newba. Ah, Newba. É Newba. Rodei, rodei. Castão 30 segundos. Espera, flash bomb. Ele rodou, solou. Castão um inimigo. Uau. Nossa. O cara matou com quatro balas, velho. Tem que me dar spike. Matei o banheiro. É pra direita, eu não consigo militar. Vai em cima, distinguei. Menos 90. Desceu. Tem bom, pegador bombe. Vai pular pro bombe agora, Ruka. Tô chegando, vida. Vou descer um A agora. Tá, tô chegando. Se você tiver cura, eu aceito. Resta um inimigo. Vem no laboratório. Vai guardar. Nice. Uma coisa que eu não quero fazer é avançar. Matei fundo. Vou plantar. Plantar não, ultar. Vou plantar. Um aqui só. Só o Cypher aqui, vai. Come ele. Ah, me chama de cheatado. Ah, entrou, entrou. O BLD pela base. Tá cego o bomb. Eu pulei em morrição. Céu, céu, céu. Acertei ainda. Meu Deus, o spinnade. Boa, Samusão. Boa, Tichinho 2. Mano, eu varei o cara na noção, que eu vi o meu ult. Falei, ah, meu ult, ele tava por ali. Não quer dizer que ele só deu tempo de andar pra cá, tá ligado? Porque eu tava com visão. Aí... Nice. Traz o bomb. A presença de gente tá quebrando direitinho. Foi três, foi três. Valeu. Estou sem cartas. Quanto close. What the fuck, velho? É isso, gente. Sei exatamente onde você está. Entrou o homem. Essa é um inimigo. Matei. Valeu, valeu. Valeu, gente, valeu, valeu. Nice, Tichinho. Nice, me dado. Primeira vitória do Radiante, porra. Acabei de subir, já peguei a vitória. Eu sou o cocô de pomba. É isso, eu sou um cocôzão. Ainda foi MVP, velho. Duas setinhas pra cima. Cocô é foda. Mas é cocôzinho. É isso, gente.